A dor que meu peito sente, eu agora vou dizer, como é triste, é dolorido. O querer e não poder, o desprezo de um amor mais triste, não pode haver. Eu andava duvidando, agora acabei de crer, coração que amadoi. Que firmeza pode ter, um coração é pequeno para dois, amor querer. Onde vem de tardezinha, é que eu pude perceber, no engano que eu andava. Enganado sem saber, meu coração sofreu tanto e padeceu, sem merecer. Eu vou-me embora daqui, que aqui não posso viver, vou-me embora pra bem longe. Pra ver se eu posso esquecer, daquela tirana ingrata que tanto me faz sofrer. Se um dia ela voltar, de novo reconhecer, meu coração não te quer. Não pertenço pra você, já arranjei um novo amor para comigo viver.